Leandro Loh era campeão mundial de jiu-jitsu. A morte cerebral do esportista foi confirmada no último domingo pelo hospital em São Paulo, onde ele recebeu os primeiros atendimentos, após ter sido vítima de arma de fogo. O tiro foi disparado pelo policial militar Henrique Otávio Veloso. Segundo informações do advogado da família, o atleta acompanhava um show num clube na zona sul da capital paulista, quando se envolveu numa briga. O PM sacou a arma e disparou na cabeça de Leandro. O autor do crime fugiu sem prestar socorro. O caso repercutiu no país e no mundo, onde o lutador era conhecido. A tragédia reacendeu a discussão sobre o descontrole de profissionais, principalmente fora do posto de trabalho. No esporte, este especialista diz que os adeptos das artes marciais precisam de cautela. Situações peculiares acontecem bastante, principalmente com as pessoas que fazem uso ou praticam alguma arte marcial, principalmente situações de provocações. Ou, muitas das vezes, com o espírito de tentar ajudar, de proteger e cuidar. Às vezes, isso pode ocorrer, situações de uma forma exagerada e consequências até desastrosas. O meu conselho que eu passo, primeiramente, para cuidar de si e das pessoas que estão ao seu redor, é tentar se sair, tentar se distanciar, para que não possa, de fato, ter um enfrentamento ou o contato, né, através de uma briga, algum processo de imobilização. No universo da segurança pública, os cuidados não são menores. A preparação que cuida da formação dos agentes vem mirando cada vez mais nos fatores que, volta e meia, cercam a todos nós. A saúde mental é um deles. Na verdade, na nossa gestão, nós conseguimos um psicólogo para a academia de polícia, para atender esses policiais que vêm à nossa procura. É um trabalho voluntário, né, para que eles possam buscar na gente esse apoio. É um treinamento rigoroso, né, andar com arma na cintura. Não é um poder, é uma responsabilidade que nós temos, né, é muita responsabilidade. É um objeto que serve não só para a nossa segurança, mas como a proteção da própria sociedade. O chefe da academia lembra ainda que uma das estratégias aqui no Piauí é trabalhar a integração. Sem dúvida, a academia de polícia hoje tem um psicólogo, né, temos um atendimento nutricional, né, temos uma profissão de educação física, gostamos também para dar todo esse atendimento ao policial e à família do policial se for necessário.